Gente, a chuva, ela causou um estrago total, emocional, pessoal, físico e patrimonial na vida de muita gente. E o Brasil Urgente pediu pra chamar imediatamente, chegou aqui agora, o secretário-geral da UAB Minas Gerais, Sanders Alves Augusto, pra falar sobre o auxílio que a ordem está preparando pras vítimas das chuvas em Minas Gerais. Ó, presta atenção, porque tem muita gente aí meio como barata tonta, a UAB vai direcionar você pra ter acesso a uma ajuda humanizada e correta. Sanders, obrigado pela presença, o senhor veio aqui em tempo real, rápido, obrigado. Como é a UAB num momento como esse? É bom explicar pras pessoas que a UAB tá mais próxima do povo do que nunca. Agora é a hora, né não? Boa tarde. Boa tarde, Marcos, prazer em participar do seu programa, muito obrigado pelo espaço aqui, muito importante, não só para a advocacia, mas para toda a comunidade de Minas Gerais. Agora, nós temos aí cidades que estão lastimavelmente debaixo d'água, outras debaixo de lama, e as pessoas vão ter alguns direitos. E é importante que a UAB faça algo que é sagrado, direcionar essas pessoas, porque vai ter muito golpe aí. Muita gente vai usar do homem que tá debaixo da água, que tá debaixo da lama, pra querer receber um dinheirinho. Como é que vocês vão fazer isso? Muito importante, Marcos. Diante de todo o estado de calamidade que estamos vivendo em várias cidades mineiras, instalamos o Comitê Extraordinário de Crise, né, pelo presidente Sérgio Leonardo, em que fui nomeado como presidente. E esse Comitê de Crise tem também a participação dos presidentes das subseções locais destas cidades atingidas. Então, vamos fazer um trabalho de auxílio à comunidade, em especial também ao advogado, que sofreu danos em seu escritório e em suas residências, criando um auxílio extraordinário pra eles. Em relação às cidades atingidas e os direitos do cidadão de cada cidade, nós temos as comissões temáticas da UAB, de meio ambiente, direito minerário, patrimônio histórico e cultural. E peço a cada cidadão que procure um advogado na sua cidade, em especial procure a UAB na sua cidade, para se orientar e saber dos seus direitos em cada cidade, tendo em vista, Marcos, o caso concreto de cada um naquele município. É, o Zema anunciou hoje R$ 1.200,00. O governo federal, através da Caixa Econômica, vai liberar o FGTS. As pessoas precisam de ter documentos, serem orientadas, muitas perderam, inclusive, esses documentos. Os senhores vão também fazer uma campanha de arrecadação, como já estão fazendo. Como é que vai funcionar tudo isso, para que as pessoas possam se sentir protegidas? Porque o que elas mais querem agora é isso. Muito bem, Marcos. Nós temos uma campanha de doação a nível estadual da UAB de Minas Gerais, da Caixa de Assistência dos Advogados, que é o braço social da UAB, e campanhas em cada cidade em que tem a UAB no estado de Minas Gerais. Então, esses donativos serão destinados às pessoas que estão nessa situação de calamidade. Em relação a esse benefício, auxílio, a pessoa vai procurar o órgão público, a orientação, em caso de dúvida, procure um advogado, que é a pessoa mais certa, para lhe orientar. É, um advogado credenciado, um advogado que tenha atitudes ilibadas, para não caírem em nenhum tipo de golpe, né, doutor? Porque, infelizmente, é nesse momento que aparecem os golpistas de plantão. Para fechar, doutor, as mineradoras, os senhores vão dar uma apertada nelas também, porque elas também são corresponsáveis, porque o que chegou na casa dos outros não foi só água, não, e lama, não, foi minério mesmo. Acompanhei atentamente isso, Marcos. E já é liderado pela nossa Comissão de Meio Ambiente, já está atenta e trabalhando já para poder orientar esse cidadão também, que teve ocasionado esse problema aí, para a gente poder constatar a culpa da mineradora. Inclusive, os próprios prefeitos, com seus departamentos jurídicos, a OAB está de portas abertas para isso, não está? Isso aí, a OAB está de portas abertas, e que o cidadão saiba que a pessoa certa para lhe orientar numa questão jurídica é o advogado e a advogada. Eu sempre falei, doutor, é um momento agora que só vai conduzir isso lá para o nosso presidente da Ordem dos Advogados. As pessoas precisam demais de orientação, de algo sagrado chamado departamento jurídico. A Ordem tem gratuita. O povo é porque não procura. Assina documento sem saber, faz negócio sem não saber, então a Ordem está lá para isso. Está ou não está? Isso aí, de pé e a Ordem. Portanto, pode procurar um OAB na sua cidade, procure onde há interesse, procure um diretor da OAB na sua cidade e se oriente, se tiver dúvida, na contratação do profissional. Obrigado. Eu sempre usei um bordão assim, ó. Vem cá, chega aqui, Piscuila. Chega aqui, porque agora ele vai levar para o homem. Se eu falasse mal da OAB aqui no instantinho, chegava lá no presídio, mas agora eu vou falar bem. Eu sempre falei assim, ó. Pelo amor de Deus, povo brasileiro, não assine um documento antes de procurar um advogado. Gostou do bordão? Muito bom. Não tem isso em lugar nenhum no Brasil, não sei o que na frente. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Procurou? Vamos ajudar.